Ela gosta de merinqueiro, mas eu tô feliz na vida Ela não é armada, mas parece uma bandida Ela é escureira, ela é bandida, ela gosta de merinqueiro Eu tô feliz na vida, eu tô com um raparito, eu tô com um raparito Ela não é armada, mas parece uma bandida Vai, vai, ei Eu fui a vida no banheiro Essa coisa derrama a mim Fica ligando o dia inteiro Manda mensagem de amor Depois vem me pedir dinheiro E passa um dia na sua mão Eu sou gastando na bebida Ela gosta de merinqueiro, mas eu tô feliz na vida Ela não é armada, mas parece uma bandida Ela é escureira, ela é bandida Ela ainda gosta de merinqueiro, mas eu tô feliz na vida Ela não é armada, mas parece uma bandida Ela é escureira, ela é bandida Ela gosta de merinqueiro, mas eu tô feliz na vida Ela não é armada, mas parece uma bandida Ela é escureira, ela é bandida Ela gosta de merinqueiro, mas eu tô feliz na vida Ela não é armada, mas parece uma bandida Ela é escureira, ela é bandida Você não é amor Atendendo o banheiro Isso é coisa de raparito Fica ligando o dia inteiro Manda mensagem de amor Depois vem me pedir dinheiro Eu passo o dia no sabão Eu sou gastando na bebida Ela é escureira, ela é escureira, ela é o feliz na vida Ela não é armada, mas parece uma bandida Ela é escureira, ela é bandida Ela é escureira, 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 ela é escureira Bora dançar, meu povo Bora, socorro, puxa, socorro Bora, tá, Zé Albem Ó a caixa de fogo, meu rapaz Bora mais uma pergunta, diz que tem dor Bora Tá, Zé Albem Não tá me sem Reservei o cano, a luz, o nível, o carque, o sábio Sábio de Emanó, o pico pra jaca e o panão Tentei para azul, para o réde Com o leitor de barriga no sábio Colinha do papai, citaquim, citaquim Colinha do papai, citaquim, citaquim Colinha do papai, citaquim, citaquim Colinha do papai, citaquim Colinha do papai, citaquim, citaquim Colinha do papai, citaquim, citaquim Colinha do papai, citaquim, citaquim Mas informei, mandei sem, recebei o camarão do meu parque, vou sair Saí de Amaral, peguei pra já, peguei pra dar, pintei para azar Reparo o réde, pudei um litro de orelhão, se tá aqui, mas se tá aqui Se tá aqui, se tá aqui, palminha do papai, se tá aqui, palminha do papai Se tá aqui, se tá aqui, palminha do papai, se tá aqui, palminha do papai Palminha do papai, se tá aqui, se tá aqui, palminha do papai Se tá aqui, se tá aqui, palminha do papai Se tá aqui, se tá aqui, palminha do papai Se tá aqui, palminha do papai Comida, papai,onas et' equipe, mas et' equipe Comida, papai, papai Comida, papai, as�' equipe, as s'estas qu'il Comida, papai, as in' equipe, as s'estas qu'il Comida, papai, as dengue Essa mulher Essa mulher Que me matar no vovô Precisa ver o remeixo Que ela faz Que me matar no vovô Essa mulher Ela é boa demais Ela me acorda Até quando tá dormindo Se mame ver seu bicho Me querendo mais Ela me acorda Ela é boa demais Ela me acorda Até quando tá dormindo Se mame ver seu bicho Me querendo mais Essa mulher Que me matar no vovô No vovô No vovô No vovô Precisa ver o remeixo Que ela faz Que me matar no vovô No vovô No vovô No vovô Precisa ver o remeixo Que ela faz Que me matar no vovô No vovô Essa mulher Que me matar no vovô No vovô No vovô No vovô No vovô Precisa de meu rei me beijo, ela faz tanto de transformar a pente com a mão de frente e pra trás Essa mulher que me matou, não vou. Vou, vou. Não vou, vou. Precisa de meu rei me beijo, ela faz tanto de transformar a pente com a mão de frente e pra trás Bebo o povo, é um povo, é um povo que a noite inteira Cê tá molhando ver, ela é boa demais Ela não toca, tá quando tá dormindo em cima, vive e subindo, chorando e querendo mais Bebo o povo, é um povo que a noite inteira Cê tá molhando ver, ela é boa demais É na minha porta, na porta, dormindo em cima de mim Essa mulher quer me matar, meu vovô Precisa de ouvir, me deixe pela paz, tudo em trás, para ver Eu me defendi, meu vovô Música Eu vou te pegar de jeito, te levar ao meu amê Vou fazer um e-fi até o dia comecer Vou e-fi que é muito bom, e é fácil de aprender É ali comigo, vem, vai Enfim, 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 quem fica Quem fica, quem fica, quem fica Eu vou te pegar de jeito Te levar no meu afeto Vou fazer um rimpinho até o dia amanhecer Um rimpinho é muito bom E é fácil de aprender É vir comigo, venha que eu ensino pra você Enfim, 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 enfim Enfim, 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 enfim Vai, enfim Enfim, 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 enfim Enfim, enfim, enfim Sim, a ver Bora mais uma, venga Olha aqui no meio da festa Todo mundo tá dançando Chegou a dança da ladinha E o Brasil tá a prender Olha aqui no meio da festa Todo mundo tá dançando Chegou a dança da ladinha E o Brasil tá a prender E o Brasil tá a prender As meninas tão no clima Agora a massa é a ladinha Agora a massa é a ladinha Quica, quica, quica na ladinha Quica, quica na ladinha Quica, quica, quica na ladinha Agora a massa é a ladinha Quica, quica na ladinha Bora, venga, venga Quica, quica, quica na ladinha Agora a massa é a ladinha Olha aqui no meio da festa, todo mundo tá dançando Chegou a dança na batida, que o Brasil tá a primeira Olha aqui no meio da festa, todo mundo tá dançando Chegou a dança na latida, que o Brasil tá a primeira A latida tá vazia, as meninas tão no pleno Agora mostra essa latida Show, vai, vai Kika, kika, oi kika na latida Kika, kika, oi kika na latida Kika, kika, oi kika na latida Agora mostra essa latida Kika, oi kika, oi kika na latida Kika, kika, oi kika na latida Agora mostra essa latida Kika, kika, oi kika na latida Ok, vai, kika na latida Kika, kika, oi kika na latida Agora mostra essa latida Se inscreva no canal 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 E aí 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 Lembro mais, não é tudo que eu planejo, acorda cedo e trabalha Pegaram mesmo o ônibus, e pra casa descansar Mas todo fim de dar, a galera me assinou Era pra tomar um, mas de novo deu exame Olha que a luz tá piscando em você, tá bacando Amar no batista, o papo quebrado Eu ia trabalhar, amanhã é uma cedo, hoje é sofá Vim, vou pintar na minha luz, tá piscando Você não tá bacando, tá bacando, roteiro, o papo quebrado Eu ia trabalhar, amanhã é uma cedo, hoje é sofá Vim, vou pintar na minha luz, tá bacana Hoje eu quero um dia de sossego, eu quero mais Sentir o cheiro dela, porque nem me lembro mais É tudo que eu planejo, acorda cedo e trabalha Pegaram mesmo o ônibus, e pra casa descansar Mas todo fim de dar, a galera me assinou Era pra tomar um, mas de novo deu exame Olha que a luz tá piscando em você, tá bacando Amar no batista, o papo quebrado Eu ia trabalhar, amanhã é uma cedo, hoje é sofá Vim, vou pintar na minha luz, tá piscando Você não tá bacana, roteiro, o papo quebrado Eu ia trabalhar, amanhã é uma cedo, hoje é sofá Vim, vou pintar na minha luz, tá bacana Olha que a luz tá piscando em você, tá bacana Balada do raqueiro, o papo quebrado Eu ia trabalhar, amanhã é uma cedo, hoje é sofá Vim, vou pintar na minha luz, tá piscando Eu ia trabalhar, amanhã é uma cedo, hoje é sofá Vim, vou pintar na minha luz, tá bacana Bora mais um, bora, bora, bora Eu tô virado, eu tenho os três dias Eu bebei, eu jamais revi Vou falar o que nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Ontem foi despedido, a palavra dessa vida de seu pé Eu sosseguei Mudei a tua história, nem tentava procurar Eu achei E você Se quer cinema, meu, seu bebê Quer curtir, palavra, já no seu parceiro Vou ficar em casa, mano, o dia inteiro Te vim, vem comigo, não posso brincadeira E nessa vida, agora são os doze Três, quatro, quantos você quiser Na parte de hoje, sou um homem, mas só mulher DJ Jair Ucavantou Eu tô virado, até meus três dias O bebê que eu jamais revi Vou falar o que nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Ontem foi despedida A balada dessa vida eu descobri Eu sosseguei Mudei a conta, os planos Eu tava com o meu Eu achei Em você Se quer cinema, eu sou pra prever Quer curtir balada, eu sou pra ser Vou ficar em casa, quanto eu dividei Te ver de comer, não precisa brincadeira E nem saber Agora são os doze, três, quatro, quantos você quiser A partir de hoje Sou um homem e uma só mulher